O primeiro vídeo revela esse Wolverine, ele foi lançado em 2010 aqui no Brasil, acho que é uma das ultimas versões e foi lançada do Wolverine, pois eu sei que depois disso a Fox 2010, a Marvel, não deixou, acho que foi em 2016, acho que foi em 2017, 2016 que é uma ordem do editor-chefe, é que as edições do quadrinho, isso tudo vai acabar e também a Fox, acho que eu soube que é um cara da Marvel Studios, que é uma loja física de São Paulo que uma vez eu fui lá, foi muito bonito, e parece que foi de fantástico então a Fox, é isso aqui, foi? foi, aceito o Fox, não deixava produzir essa então é... você vê aqui, é mais quadrinho, então... é de novo mesmo e a gente tem aqui, esse aqui, especial aqui tem esse uniforme dele, que é um uniforme bem novozinho, que ele está usando, mas é um pouquinho mais... é um uniforme aqui devia ter a primeira baixa dele, então acho que tem revista, não vai ter... o Bordeaux aí vem deduzir o logo e é Bordeaux aí aqui ó então tu já vai ter... que ele vai ter que ele parecer no Hulk e é a edição do Hulk então pra ele ver aqui né aqui aqui tem um beijo histórico com o Mintano e aqui é um outro histórico que vai se envolver com a Mística mas... é uma história que ele... também é bom conhecer ele aí vai ter... essa história aqui aqui eu acho que vou... deixa eu ver o review vocês podem ver aqui, se eu falo aqui é do... é do... é do... X-Men que foi o Kurt Marshall ou foi pro João Barney você vê aqui ó aqui é a primeira versão dele então é do... o X-Men aqui... é do Mariko e... e... daí da Phoenix né mas... é do Mariko da Copa América isso aqui até mais ou menos recentes como... recentes edições aqui também edições então fiquei contente daqui eu não tenho então galera é de Flak olha aqui ó tá do Mariko olha só vou mostrar aí e aí a gente consegue ver aqui ó que... é ele tem uns 10 centímetros tá ele... consegue ver que é 2010 ele tem os 10 centímetros ele tem os 10 centímetros aqui ó também é gastado mas é que tem né que eu tenho essa... eu dei uma articulaçãozinha aqui ó uma articulação aqui única e... eu vou só fazer ver que é a máscara dele ele é metade de... mas também... considera tá que bonito esse bolsa aí deixa eu ver a luva dele dá pra ver que tem aqui ó aqui ó olha o uniforme dele é meio que tudo... tinta... tinta... a pintura saindo então ó... então é esse aqui esse aqui é aberto vou ver aqui ó 2010 tem o Hulk vou ver aqui ó ele tem azul e aqui uma versão muito legal uma chavinha não sei o que dá e eu sempre gosto disso é muito legal né cara eu prefiro demais os prinquedos assim no McDonald's tem assim que é Hulk eleitônico vou dar um exemplo é igual esse aqui ó esse aqui é eletônico ó não sei quantos mas é uns 4 horas que eu tenho ele a hora que eu corre ele tem... e aí eu vou bater aí ó mas eu lembro de mim que tem um barro de rosto também até 2018, 2019 ele tinha uns que falavam mas... calma pra ter aí então não tem essas figuras vou calma pra ter aí então você vai perder o... é isso... é isso acho que o imbele deixa eu falar do desenho aqui mesmo vou ver se não erra o que eu falei é... MacDodds se eu hoje vou lançar no MCG vocês viram? não gostou de subir mais não sei se vai passar o último o que é que tem? deixa eu ver aqui aqui vinha na descrição até tinha é o... coisa... nossa tô vendo aqui em 96 tinha um jato Hulk vinho acho que eu tinha uma pressão da 90 que eu vi que é muito legal aqui aqui tá meio errado que eu vi já nos alunos aqui que vinha com um Hulk deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui os dólares é... aqui eu vou ver é... não tem medo é... deixa eu falar deixa eu ver o que eu tô vendo aqui... é... é... deixa eu ver o que eu tô vendo aqui... eu tô vendo aqui... tá se precisando da Marvel saiu o Toshimana e o Homem-Ain é isso que tu... é... só é... saiu o Toshimana o Homem-Ain o Shinto Fateado e o Hulk também então... pra você ver cara que a coleção vem completa ganhou... E aí